Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim falar do Renew Lift e Firmeza para a área dos olhos. Muito mais do que aprovar, eu super recomendo esse produto. Sendo dois tipos de produto, né? Vem aqui o gelzinho pra passar na nossa pálpebra superior e entre as sobrancelhas de movimentos anti-horário, de dentro pra fora. E o cremezinho eu vou passar na parte inferior dos olhos e aqui junto a maçã do rosto. Esse produto aqui está me proporcionando a sensação de liberdade de poder fazer uma mega maquiagem. Poderia nesse olho aqui que eu preparei hoje até fazer um delineado fininho que as pessoas iam conseguir ver. Porque meu olho é muito caidinho, esse pálpebra aqui é bem caidinho e ele realmente deu essa levantada nos meus olhos e não deixa mais com que produto fique acumulando nas dobrinhas, nem na parte superior, nem na parte inferior. Primeira vez que eu uso um produto pra área dos olhos específico assim, né? De tratamento e eu gostei bastante. Não vou ficar sem perto pra vocês verem como que estão meus olhos, ó. Quem me conhece sabe que eu tenho o olho bem caidinho, né? As minhas pálpebras ali, ela é bem caidinha, bem marcadinha e olha como que está bonita. Eu amei esse produto, eu vou trazer mais pra loja porque esse daqui era o único que tinha e eu falei, vou testar esse produto aqui porque eu tô precisando de alguma coisa pra dar um up nesses olhos. Então, vou testar, se eu gostar, eu vou falar pro pessoal. E sim, eu gostei muito. Recomendo. Se você quiser aproveitar a mega promoção desse produto, me chama no direct ou nos comentários aqui embaixo. Recomendo. 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 Recomendo.